Bom dia pessoal, tudo bem? Mais um domingo maravilhoso aí pra todos. Faça um excepcional dia. Estamos aqui, vou aqui fazer essa live, compartilhar a palavra de Deus aqui. Hoje aqui acordei, tô aqui enquanto eu faço meu cardio aqui, na bicicleta, e lendo a minha palavra, lendo a palavra de Deus, fazendo o meu devocional. A palavra aqui em 1 João 5, do capítulo 1 até o versículo 5, do capítulo 5, João, 1 João, capítulo 5. Vamos ler aqui pra vocês. Todo que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo que ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus, e esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé. Quem é nascido, quem é que vence o mundo, se não os que crê que Jesus Cristo é filho de Deus. Amém. Essa palavra foi do meu devocional, e eu senti aqui de abrir essa live, compartilhar com vocês. Que fala do versículo 1, que fala que todo que ama, que crê que Jesus Cristo é filho de Deus. Que ama aquele que o gerou, que é Deus, ama também os que é nascido dele. E aqui fala que todo, o versículo 2 fala que nós amando a Deus, nós amamos os filhos de Deus. Então nós amamos os nossos próximos. Como que nós amamos os nossos próximos? E como nós amamos a Deus? Um está relacionado com o outro. E o versículo 3 fala, porque este é o amor de Deus. Guardar os mandamentos de Deus. E que não são pesados os mandamentos. Porque todo que é nascido de Deus, o 4, vence o mundo. Então aqui a gente vence, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória, vencer. E é por meio da nossa fé. Nossa fé em Jesus, que nasceu, que é filho de Deus. Que veio, que foi crucificado. E que levou nossos pecados para nos redimir, para alcançar e nos salvar. Por meio de Jesus. Então venho deixar esta palavra aqui, rapidinho. E bom dia para vocês. Deus abençoe. Deus abençoe.